A Aquiles Arts está de cara nova, endereço novo aqui na Marechal 696. Agora a gente vai dar uma volta para mostrar para você que ela tem muita novidade para você e ainda você encontra tudo para o seu artesanato móvel em 100% MDF com ou sem pintura e ainda você escolhe a cor. E uma grande variedade em artefatos de MDF. E olha, os campeões de venda, tem kit GNBB, tem o kit para decoração de festas, casinhas de bonecas, casinhas de criança. Ah, quer ficar por dentro de tudo que rola por aqui? Vai acessando as novidades também nas redes sociais, facebook.com Arcoiris Arts e lá no Instagram, arroba Arcoiris Arts. Parcele todas as suas compras em até 10 vezes nos cartões sem juros. Endereço novo aqui, Marechal Deodoro 696, telefone 3301 3050. E tem o WhatsApp 98155 3070, Arcoiris Arts.